Nesse capítulo, a gente vai fazer o painel funcionar, eu dançando com a Carol, e eu vou fazer uma narração aqui, acompanhando, falando um pouco sobre essa movimentação e o funcionamento desse painel. Deixa eu apresentar ele aqui para você. Nesse painel, a gente trata duas teorias diferentes. A teoria musical, aqui do lado esquerdo, onde aparecem esses quatro elementos, que são os elementos mais importantes que a gente usa na música. O elemento ritmo, que é aquele que a gente aprende lá no início, quando a gente é iniciante ainda. O pulso é fixo, é inesorável, ele é constante. A gente tem aqui embaixo o elemento harmônico, que são os acordes da música, são as notas, é o acompanhamento, é o preenchimento da música. Tem um fluxo parecido com o ritmo, mas um pouco mais calmo, às vezes mais binário, que também dá para aproveitar. E aqui nós temos os elementos melodiosos. O elemento melodioso do cantor, esse azulzinho, e o elemento melodioso, esse marronzinho que vai aparecer aqui embaixo, instrumental. Esses são mais difíceis, a gente precisa estudar mais. Mas eles são os que oferecem maior possibilidade de criação, de criatividade, de aproveitar melhor os nossos movimentos e vale a pena estudar. O domínio de musicalidade é treino de ouvido, e arriscar fazer, tentar bastante. Desse lado aqui a gente já tem a teoria dos elementos coreográficos, que é uma teoria diferente da teoria musical. Parecida, mas diferente, independente. Porque aqui diz respeito à movimentação do casal. Então essas luzinhas aqui vão acender, azul, verde e a vermelha. Se eu e a Carol estivermos dançando no ritmo, vai aparecer vermelha. Se a gente estiver usando a melodia do instrumento, do cantor, vai aparecer azul. Ou a harmonia vai aparecer verde. Muitas vezes vai aparecer as duas juntas, a azul e a verde, porque a gente está combinando esses dois movimentos. Aqui embaixo aparecem elementos coreográficos da métrica, se a gente está usando a carga 2 por 4. binário, ou 3 por 4, com silêncio no 4. Ou 4 por 4, que a gente pisa todos os movimentos, tipo um trocadilho. E aqui aparece o nome do passo, o movimento que a gente está fazendo, que você pode achar na coleção, em que volume ele está. Vamos então analisar essa dança. A música começa lá, uma introdução naquele apêndice em cima, está vendo? Pequena introdução, em rosa. A cantora vai começar, percebeu que ela começou antes da primeira frase? A Latifa, a cantora, percebe que ela atravessa muito de uma frase para a outra. A gente está fazendo movimentos na cantora. Só na cantora, de novo na cantora. Aproveitando a frase melodiosa da cantora, né? Percebe que a movimentação fica mais calma do que você ficar só naquele 3 por 4 o tempo todo, né? Treinar o ouvido e perceber a cantora e a harmonia. Agora na harmonia. No cantor. No back vocal. Tudo no cantor. Um destaque no cantor agora. Aproveitamos a nuance do cantor, né? Olha como a gente vai aproveitar bem agora a cantora. De novo no cantor. Percebeu como é que a gente usa bem? É o fraseado dele, que é bela, melhor, né? Olha, no back vocal e na Latifa, na cantora. Vem um período agora de ritmo. Então, repara que a gente vai mudar agora para a carga 4 por 4, ó. Trocadilho, que é 4 por 4, né? Então, tudo na música tem a sua hora certa, a métrica certa. Certa não, né? Que seria melhor, mais otimizada, né? A gente mantém no ritmo. Eu vou recuperar agora o cantor. Olha só, o vai e vem no cantor. E aí, a gente mantém o destaque, o ênfase. No respiro do cantor. De novo no cantor. Cantor. A gente vai fazer um tempo composto para... Ver o fraseado da cantora. Agora no cantor e na harmonia. De novo no cantora. Isso é treino, né? Isso é treino. Escutar bastante músicas diferentes. Tentar se movimentar no cantor. Ou no instrumento melodioso, né? Ou na harmonia e no cantor. A harmonia. Um solo melodioso. A gente tá fazendo ali carga 4 por 4. Trocadilho. E a gente tá na melodia do violão. Sempre brincando com a melodia e com a harmonia. Quando é um movimento mais estilizado. A música vai acabar. A gente vai buscar uma pose. Parou o pulso da música, né? A gente faz ali uma pose. Mas a gente percebe que a cantora prolongou o final. A gente tá levantando e vai buscar uma nova pose. E vai esperar a cantora para fazer uma conclusão. Muito legal, né? Só a vez de treinar agora. A música vai ficar lá. A música vai ficar lá. A música vai acontecer.